Um canal no YouTube com poucas visualizações, com poucos inscritos, fazendo vídeos sem aparecer, vídeos backstage, você pode faturar aí 2 mil, 10 mil, 15 mil reais por mês. Carol, deixa eu começar já explorando a tua história. Como que uma engenheira se torna especialista em people skills? Foi falta de aptidão para engenharia ou excesso de interesse no lado humano? Essa pergunta é muito interessante porque aí a gente volta aos primórdios. A profissão te define? Eu tenho pai engenheiro, mãe engenheira, irmã engenheira e naturalmente eu fui para a engenharia. Eu tinha muita facilidade com números. Só que ao fazer a minha carreira em mercado financeiro, eu comecei a perceber que as pessoas não eram felizes ali. Mas não era falta de aptidão. Como que é falta de aptidão e passar 10 anos batendo meta, ganhando dinheiro, bônus? Mas às vezes acontecem algumas coisas na vida que faz a gente refletir. Eu perdi meu pai com 28 anos. E aquilo me fez assim, o que é a vida? Foi algo que me fez parar para pensar. E quando eu percebi que as pessoas estavam em piloto automático, e eu era uma dessas pessoas, foi quando me deu a vontade de entender o que estava por trás da motivação e dessa escolha que a gente faz tão cedo, com 17, 18 anos, e o cérebro emocional nem está formado ainda. Então foi essa a minha primeira instigação de entender e olhar que as pessoas que estavam ao meu redor não eram verdadeiramente felizes. Eu perguntava, o que vocês querem? As pessoas respondiam, eu quero ser feliz. Mas quando eu estava naquele ambiente, não era um ambiente saudável, psicologicamente aceitável para se trabalhar e para ser feliz de verdade. Mas você sempre foi uma pessoa, você se lembra, desde nova, já questionando o ambiente, o mundo? Ou isso foi um clique que em algum momento você falou assim, não, peraí, eu preciso sair dessa corrida dos ratos, desse automático? Desde muito nova. Desde muito nova, por conta de fazer esporte, eu acho que a base que meu pai me deu, minha mãe me deu de aprender com a frustração, a gente não tem escolas que preparam a gente para se frustrar, para se emocionar, mas o esporte dá uma base. E meu pai falava que eu era petulante, eu era chamada de petulante, então eu sempre questionei muito, e tudo que eu não concordava, tudo que alguém na escola, eu me lembro de um episódio da professora falar, ai, quem aqui já ouviu falar de mim, primeiro dia de aula? Eu levantei a mão e falei, eu já ouvi falar que a senhora, às vezes você dá uma deslizada assim, que era tipo... Então, algo assim que você fala, como que uma criança, porque eu era uma criança, aquilo era inocência, eu queria que as pessoas soubessem, eu sempre trabalhei muito mal com a injustiça, então eu sempre fui justiceira, sempre fui capitã de time, mas era algo que eu sempre trouxe. Mas ao longo do tempo a gente vai se moldando, é aquele efeito manada? E aí a gente vai se moldando à sociedade. Então, a primeira parte de pensar em carreira e tal, foi um efeito manada, um efeito assim, porque eu tenho facilidade de, então é por aqui que eu vou. E aquela menina que era questionadora, que era super competitiva e tal, acabou perdendo um pouco da essência nessa escolha. E só foi resgatar a hora que você tem um só alavanco na vida. E aí E aí E aí Obrigado.